Olhei pra lá, olhei pra cá, quando eu vi o Zé Bochecha, comecei a bochechar Bochecha, 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 bochecha Olhei pra lá, olhei pra cá, quando eu vi o Zé Espirro, comecei a espirrar Espirro atchim, espirro atchim, espirro atchim, espirro atchim Olhei pra lá, olhei pra cá, quando eu vi o Zé Barriga, comecei a barrigar Barriga, bum, barriga, bum, barriga, bum, barriga, bum Olhei pra lá, olhei pra cá, quando eu vi o Zé Abraço, comecei a abraçar Abraço, 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 abraço Olhei pra lá, olhei pra cá, quando eu vi o Zé Silêncio, comecei a cochichar Silêncio, 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 silêncio Olhei pra lá, olhei pra cá, quando eu vi o Zé Careta, comecei a caretar Careta, 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 careta Olhei pra lá, olhei pra cá, quando eu vi o Zé Risada, comecei a gargalhar Risada, 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 risada Olhei pra lá, olhei pra cá, quando eu vi o Zé Tchau, dei um tchau pra terminar Um tchau assim, um tchau assim, um tchau assim, é um tchau pra terminar